Então, eu cantava ali pra ele, ele se acalmava. E você, a mãe tá aqui. Independente dos barulhos, dos monitores, do que tava acontecendo, ele falou, agora eu só ouvi você. Não esquece o que tá acontecendo ali ao redor. Só tá eu e você aqui. Tanto que depois, quando ele acordou, tudo... Eles não colocavam nem televisão ali pra ele. Claro, não, não vai colocar televisão, porque ele não vai assistir, não vai prestar atenção em nada. Tipo, não esquece, né? Bom, enfim, nesse dia aí da doutora, eu lembro que quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, olha, doutora, ainda. Que ele não saiba que sou eu. Que ele possa até se esquecer. Eu não me esquecerei dele. Ainda sou mãe. Ele tem uma história. Ele é uma pessoa. Ele viveu. E eu vou estar com ele até o fim, todos os dias. E ainda que você não goste da minha presença aqui, a senhora vai ter que me adorar. A senhora vai ter que me engolir. Porque eu estarei com ele. Até o fim. Um pai sabe, nunca. Um pai e uma mãe nunca abandonam. Aliás, um pai e uma mãe que ama. Porque tem uns que abandonam. A palavra de Deus diz lá em Salmo 27, diz que ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jamais. A gente nunca estará sozinho. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, e ele foi embora, ele disse assim, eu estou indo ao pai para preparar uns dos lugares, e ele falou assim, eu deixarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. E estará contigo todos os dias, até que eu venha. Ele nunca vai nos deixar só. E quantas situações que a gente se sente só mesmo, naqueles corredores frios, o Senhor sempre me fez presente. Ele sempre colocava uma palavra no meu coração. sempre, sempre. E sempre eu deixava uma palavra. Eu e meu esposo vivemos assim momentos maravilhosos e incríveis na presença de Deus. eu e meu esposo vivemos assim, eu e meu esposo vivemos assim, eu e meu esposo vivemos assim, Obrigado.